26 de abril, estamos aqui na Porta da Médula, estamos em greve. Os trabalhadores recusaram a proposta da empresa, que a gente teve uma reunião agora às 12 horas. E a proposta da empresa foi R$ 700 de abono para ser pago em 1º de junho. E o sindicato passou para os trabalhadores, mas foi negado, não foi aceito. Também foi R$ 120 na cesta básica e R$ 7,7. Essa foi a proposta da empresa e o sindicato, juntamente com os trabalhadores, recusou. Vamos parar o terceiro turno e o primeiro turno, aguardando que a empresa se chame de novo para negociar uma proposta melhor.